A maior parte das pessoas que realizam a caminhada no mundo e os seus instrutores que prescrevem caminhada podem estar realizando essa atividade de modo errado. Certamente no cenário mundial a caminhada é o tipo de atividade física mais praticado. Uma série de levantamentos ao longo de todo o globo terrestre, obviamente inclusive no Brasil, tem mostrado que a caminhada é amplamente praticada. Uma investigação do Ministério do Esporte, o Diagnóstico do Esporte no Brasil, observou que a caminhada é o tipo de atividade física mais praticada por homens e por mulheres, independentemente da faixa etária. Essas informações foram corroboradas com outro estudo de natureza epidemiológica nacional, o Vigitel. No Vigitel, observou-se que uma elevada quantidade da população brasileira, mais de um quarto da população nacional, realiza a caminhada como forma de atividade física. Neste contexto, é importante pontuarmos que quando se passa dos 50 anos de idade, a caminhada é a atividade física mais realizada. Mais de 70% das pessoas, após os 55 anos de idade, tem caminhada como a sua atividade principal. No entanto, nesse contexto, é importante a gente saber que a caminhada tem uma série de identificações que devem ser consideradas. Eu vou mostrar na nossa breve palestra de hoje, por que as pessoas podem estar fazendo atividade de modo errado. E não perca, porque no final desta live, eu vou ter um lançamento, ou melhor dizendo, um pré-lançamento, que só vai ficar sabendo quem permanecer até o final da live de hoje. É importante a gente observar que no cenário mundial, existem diversos estudos mostrando que quem pratica a caminhada, primeiro, vive mais, segundo, tem menos chance de morrer, e terceiro, existe uma associação quase linear e direta entre quantidade de passos que a pessoa dá por dia e a quantidade de indivíduos obesos em cada uma destas frações. Para vocês observarem aqui, a gente começa com zero passos e cada número, um, dois, três, quatro, cinco, até dez, está em mil passos. Ou seja, nós observamos que realizar uma elevada quantidade de passos por dia está associada com uma diminuição na prevalência de obesidade. O que significa dizer isso? A partir de estudos observacionais, como este, da Nature, mostrou que, quanto mais as pessoas praticam caminhada, em frações elevadas de percentual de passos, menor a quantidade de indivíduos com obesidade, nesta quantidade maior de passos. Ou seja, é importante observar que, a partir de estudos observacionais, como este, observacionais, pessoas que praticam mais caminhada ao longo do seu dia têm menos chance de mortalidade, mais saúde cardiometabólica e menor prevalência de obesidade. A partir daí, obviamente que uma série de estudos começou a ser desenvolvida para identificar a caminhada como um modelo de prescrição. E, normalmente, as pessoas prescrevem a caminhada para diversas variáveis e, obviamente, que uma série de profissionais da área da saúde prescreve caminhada para o emagrecimento. E, lamentavelmente, esta é uma das piores opções quando realizada de modo equivocado. E eu quero me aprofundar nesse cotidiano, ok? Diversos estudos, mas não mais observacionais, e sim experimentais. Porque um estudo observacional, ele tenta compreender a relação entre variáveis. No entanto, estudos observacionais não avaliam causa e efeito. Modelo de estudo que tenta responder causalidade decorre especificamente de métodos com intervenção experimentais. E aí está um problema severo. Um problema severo porque, quando as pessoas realizam a caminhada de modo errado há uma série de ausências de benefícios. E, para tentar exemplificar isso, eu gostaria de pontuar um dos estudos. Ele tem um pouco mais de 10 anos, mas nem por isso ele está desatualizado, porque resultados atuais, de 2016 e 2017, corroboram, concordam com essa afirmação. Nesse estudo, uma meta-análise que é o maior nível de evidência científico disponível até hoje, observou que, quando pessoas realizam caminhada de modo contínuo por aproximadamente 24 semanas, está aqui a informação, essas caminhadas feitas por aproximadamente 6 meses com uma duração próxima de 40 minutos por dia. E com uma frequência semanal de aproximadamente 4 a 5 vezes por semana gera resultados trágicos. Ou seja, imagina você propor para um cliente, um paciente, um usuário do sistema de saúde, não interessa a quem, a seguinte tarefa, 6 meses de prática de caminhada de 4 a 5 vezes por semana, 40 minutos por dia. E a pessoa vai te perguntar, Fabrício, qual é o benefício que eu terei com isto? E um estudo de meta-análise identificou o quê? o grande benefício que a prática da caminhada contínua pode proporcionar é basicamente redução no colesterol LDL. Esta é a única evidência até o momento contundente e clinicamente relevante que a caminhada de modo contínuo consegue proporcionar. Realizar a caminhada de modo contínuo proporciona uma redução estatisticamente significante na lipoproteína de baixa densidade. Porém, esta mesma meta-análise observou que quando a gente faz 6 meses de caminhada o colesterol HDL não muda absolutamente nada com 6 meses de caminhada tradicional. Além disto, o colesterol total também não muda absolutamente nada. Eu não estou falando nesse momento que ter uma vida fisicamente ativa a partir de de caminhar ao longo do seu cotidiano não é importante. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é programas que envolvem prescrição de caminhada para melhora de parâmetros da saúde tem falhado em conseguir observar benefícios estatística e clinicamente relevantes para colesterol HDL colesterol total inclusive glicemia. As pessoas podem até me dizer mas Fabrício eu comecei a caminhar e passei a ter melhor saúde. Ok mas se o efeito não for exclusivamente da caminhada os dados estão contaminados. se você passou a fazer a sua caminhada diária de 40 minutos 5 vezes por semana e agora tem que se alimentar do melhor dormido melhor vivido melhor não é efeito da caminhada é efeito da mudança do estilo de vida. Esta revisão que eu apresento nesse momento avalia exclusivamente o efeito da caminhada. Adicionalmente é importante a gente pontuar que além dos parâmetros metabólicos colesterol e glicemia quando a gente avalia o impacto da caminhada contínua e tradicionalmente realizada na massa corporal das pessoas na composição corporal os desfechos são trágicos. imagine que você vai realizar 6 meses de caminhada e após 6 meses você reduz 100 gramas na massa corporal 100 gramas você diminui aproximadamente 0,7 menos de 1% no percentual de gordura corporal lamentavelmente os dados são muito desanimadores porque as pessoas realizam caminhada porque obviamente as barreiras são muito menores simplesmente andar pelas vias exige muito menos competência técnica e disposição do que entrar em programas de exercícios sistematizados o problema é que a gente pode lamentavelmente estar perdendo muito tempo e perdendo muito dinheiro você que caminha todos os dias da tua vida pode estar perdendo anos de prática se realizasse pequenos ajustes você teria ganhos muito maiores e obviamente se você tem algum tipo de ganho e é digno de nota fazendo de modo errado imagine se você realizasse as atividades de modo mais correto nesse contexto é essencial que profissionais da área da saúde compreendam que sair com seus alunos para caminhar e ver a paisagem pode ser uma opção para espairecer para descansar para curtir mas não para melhorar o desempenho seja ele relacionado a composição corporal ou aptidão física nesse contexto dados prévios de outra revisão sistemática mostra que mesmo que as pessoas caminhem mais mais quanto ao invés de caminharem 5 mil passos por dia 5 mil passos é aproximadamente 25 minutos de caminhada ok imagine que as pessoas dobrem para 10 mil passos 55 minutos andando uma meta análise observou que dobrar a quantidade de passos de 4 para 8 5 para 10 mil passos em períodos próximos a 4 semanas um mês gera reduções de massa corporal perto de meio quilo 0,5 quilos imagina você investir uma hora por dia todos os dias da tua vida e depois de um mês você ter reduzido apenas meio quilo olha o quanto de tempo você está desperdiçando olha o quanto de dinheiro estamos investindo de modo inadequado e lamentavelmente existe uma série de evidências mostrando estes elementos neste contexto depois de muito tempo estudando depois de muito tempo investigando e grande parte de vocês que está acompanhando sabe eu sou autor do livro exercício intermitente estado da arte aplicações práticas eu comecei a observar uma série de estudos investigando o efeito da caminhada realizada de modo intervalado nesse contexto a gente observa que a partir de uma revisão muito ampla da literatura um grupo de pesquisadores observou sintetizando tudo que foi publicado que a realização de uma caminhada de modo intervalado pode gerar uma série de impactos positivos na saúde para quem tiver interesse essa é uma das referências esta referência sistematiza uma grande parte de tudo que foi encontrado até perto de 2015 eu me debrucei em cada um dos artigos investigando o efeito de cada uma das pesquisas para diferentes grupos populacionais a caminhada intervalada tem sido aplicada para pessoas em diferentes quadros e condições clínicas indivíduos obesos há uma série de investigações do efeito da caminhada intervalada e a gente vai ver alguns desfechos indivíduos com diabetes aquela meta análise aquela sistemática mostra o efeito da caminhada intervalada em indivíduos com diabetes os resultados são impressionantes nesse estudo inclusive é investigado o efeito da caminhada intervalada em pessoas com osteoartrite indivíduos que não conseguem realizar as atividades contínuas de longa duração muitas vezes acusando dor articular ao praticar atividades de modo intervalado o processo de aderência é muito superior adicionalmente outras evidências tem sido produzidas por exemplo com indivíduos que tiveram cirurgia de artroplastia pessoas que retiram uma articulação e fazem uma substituição cirúrgica por uma articulação por exemplo de titânio há evidências do efeito positivo da caminhada intervalada neste grupo de pessoas além disto também há uma série de evidências extremamente amplas em indivíduos que tem diabetes e problemas metabólicos nesse caso este estudo é conduzido com indivíduos com diabetes do tipo 2 os efeitos da caminhada intervalada nesses diferentes grupos é absolutamente impressionante eu ainda falarei de composição corporal mas é essencial ver outras variáveis hemoglobina glicada pressão arterial glicemia de jejum e pós-prandial há uma série de mudanças estatisticamente significantes nesses diferentes grupos esse trabalho é um dos trabalhos mais legais que fala sobre caminhada intervalada esse trabalho sobre caminhada intervalada gerou resultados que aterrorizaram a literatura internacional embora muitas vezes tenham sido deixados de lado depois de estudar muito cada um desses estudos cada uma dessas investigações por horas por semanas por meses eu me esforcei sistematicamente para apresentar um modelo de progressão que envolve a caminhada intervalada a partir disso eu tive a tarefa a partir de uma série de provocações de colegas em escrever um livro chamado caminhada intervalada este livro sobre caminhada intervalada sistematiza uma série de achados da literatura internacional além disto esse livro sobre caminhada intervalada também apresenta uma série de progressões quanto a prática deste modelo de exercício você pode estar me perguntando Fabrício o que é isso? qual que é a relevância? qual que é a importância? e eu diria para você que quando a caminhada intervalada é comparada a caminhada contínua após 16 semanas 4 meses de prática enquanto a caminhada contínua praticamente não muda a aptidão aeróbia o VO2 das pessoas a caminhada intervalada aumenta em mais de um match para quem acompanha a literatura científica internacional sabe que o aumento de apenas um match na aptidão aeróbia 3,5 ml por kg por minuto reduzem 13% a chance de mortalidade por doenças cardíacas reduzem aproximadamente 15% o desenvolvimento de doenças cardiovasculares apenas um match gera um elevado impacto cardiometabólico nesse cenário apenas 4 semanas 4 meses de caminhada intervalada gera essa diferença pré para após ao passo que a caminhada contínua no mesmo período gera um impacto quase insignificante note que é apenas um pequeno ajuste nesse cenário uma outra evidência impactante modificação na massa corporal total enquanto a caminhada contínua por 4 meses reduz perto de 1% da massa corporal a caminhada intervalada reduz próximo de 5% em números nesse estudo o que significa enquanto a caminhada contínua diminui 1kg em 12 semanas a caminhada intervalada diminuiu 4kg de massa corporal você pode estar perguntando tá mas massa corporal perde músculo pessoas que precisam emagrecer em uma quantidade muito grande de massa frequentemente vão reduzir também o tecido muscular nós conseguimos evitar isto aumentando o estresse metabólico seja na musculação ou com exercícios que provoquem mais o metabolismo anaeróbico glicolítico especificamente no entanto as evidências são cabais se você avaliar por exemplo redução de tecido adiposo visceral enquanto a caminhada contínua diminui perto de 6% a caminhada intervalada chega a reduzir mais de 10% essa redução de 10% em relação ao 6% significa que enquanto um grupo de modo contínuo está reduzindo perto de 100ml de gordura visceral o grupo que realiza a caminhada de modo intervalado um pequeno ajuste diminui 5 vezes mais quantidade de tecido visceral e vocês sabem tanto quanto eu tecido visceral é altamente inflamatório aumenta a resistência à insulina incrementa a chance do indivíduo desenvolver diabetes a resistência à insulina vai gerar uma série de agravos metabólicos esquadro inflamatório subclínico aumento da chance de depósito de placa de gordura eu tenho uma série de prejuízos subsequentes e a caminhada intervalada reduz 5 vezes mais a quantidade de gordura visceral se você for pensar um desfecho duro como massa corporal eu mostrei que tem uma elevada diferença e se a gente fosse pegar um desfecho mais singelo um desfecho mais específico por exemplo gordura corporal total frequentemente medida por dexa a gente observa que a caminhada intervalada gera uma redução próxima de 3 kg de gordura corporal em 12 semanas ao passo que a caminhada realizada de modo contínuo reduz próximo de 100 gramas olha a diferença pré e pós para a caminhada contínua e a diferença pré e pós para a caminhada intervalada eu não estou indicando que as pessoas vão realizar uma atividade de outro mundo não é fazer malabarismo não é fazer atividades acrobáticas de alta complexidade não não é é apenas um pequeno ajuste no entanto é o papo do mecânico muitas vezes apenas quem tem domínio técnico sabe realizar esse pequeno ajuste nesse livro sobre caminhada intervalada eu me dediquei substancialmente para poder apresentar uma série de evidências uma série de modelos uma série de diferentes progressões de como diferentes pessoas podem realizar e nesse momento só quem está aqui agora vai ter oportunidade de conseguir saber mais sobre esse assunto num pré-lançamento porque esse livro sobre caminhada intervalada não é um livro apenas para pessoas leigas eu ensino claramente como fazer e como prescrever como progredir na prescrição ao longo de diversas semanas e meses um exemplo clássico de caminhada intervalada decorre por exemplo do estudo do Wiesloff o estudo do Wiesloff com pessoas com síndrome metabólica os indivíduos fizeram apenas caminhadas e as caminhadas geraram um impacto metabólico impressionante um dos modelos mais comuns e mais usados de caminhada intervalada envolve quatro séries de quatro minutos de esforço por três minutos de recuperação para vocês terem uma ideia um tipo de exercício em caminhada intervalada com estas características não estou falando de corrida estou falando de caminhada gera um gasto calórico próximo de 360 calorias você pode achar nossa esse seis aqui ficou top você pode achar que 360 calorias é pouco no entanto 360 calorias é quase cinco vezes mais que um treino intervalado de alta intensidade de três sprints de 20 segundos por dois minutos realiza é quase 60% é 20 a 40% mais do que um treino de musculação tradicional não intensificado pode proporcionar de gasto calórico simplesmente realizando uma caminhada que alterna um período período de após aquecimento alta intensidade de quatro minutos baixa intensidade de três minutos e não é repouso tem que entender com calma é recuperativo um período de alta intensidade novamente um próximo período de repouso subsequente ou de recuperação ativa um novo período de alta intensidade acelerando um novo período de recuperação e um último período de esforço esses blocos tem quatro minutos e são feitos em elevada velocidade caminhando você pode utilizar se você é profissional você tem diversos parâmetros para prescrever a velocidade média percentual da velocidade máxima frequências cardíacas alvo nesse caso entre 82% e 85% da frequência cardíaca máxima e as recuperações próximas a 70% da frequência cardíaca máxima este modelo de caminhada intervalada é apenas um leve ajuste em relação a caminhada que é feita de modo contínuo moderado e grande parte dos trabalhos publicados por exemplo este com indivíduos diabéticos tem observado que o grande efeito não é só o aumento da intensidade que obviamente tem um impacto muito grande mas a alternância com trocas de intensidade ao longo da sessão de treino esse é um elemento essencial o produto que eu desenvolvi um ebook sobre caminhada intervalada é um ebook que que como eu disse é substancialmente diferente da maior parte dos materiais que vocês tiveram ou que eu tive acesso e digo mais porque que isso acontece primeiro embora ele tenha uma linguagem facilitada existe uma elevada fundamentação teórica e científica todos esses estudos que eu mostrei são diversos trabalhos apresentados diversos trabalhos todos esses estudos que eu mostrei estão citados e referenciados neste livro ou seja você vai se armar com evidências científicas quanto a prática o livro apresenta uma série de gráficos figuras tabelas explicando o processo de como prescrever e de como realizar a caminhada intervalada mas eu quis ir além quem acompanha o meu cotidiano na universidade em curso em aulas em consultorias sabe que eu não consigo me contentar com pouco porque esse ebook ele junto tem dois grandes diferenciais o primeiro diferencial envolve uma aula que eu ensino como a gente vai realizar a prescrição com base na frequência cardíaca eu explico numa aula como usar a frequência cardíaca de diferentes modos na prescrição da caminhada intervalada de modo aplicado específico inclusive para indivíduos saudáveis indivíduos que usam beta-bloqueadores quando eu estava na faculdade na década de 80 90 eu sempre ouvi dizer em 98 a hipertensa não pode fazer exercício utilizando frequência cardíaca porque beta-bloqueador gera bradicardia isso é verdade no entanto a gente tem ferramentas a gente tem ferramentas hoje para poder fazer um ajuste e eu ensino cada uma dessas ferramentas neste ebook com uma videoaula muito detalhada mas eu vou além para quem tiver interesse eu também ensino como utilizar uma série de aplicativos eu ensino como utilizar aplicativo para medida de frequência cardíaca eu ensino a realizar a própria medida de frequência cardíaca por palpação eu ensino como utilizar as diversas escalas de percepção subjetiva de esforço eu ensino como utilizar diversos aplicativos de controle do treino intervalado para que você não tenha que ficar olhando agora começa agora para agora começa agora para aplicativos que vão te ajudar na prescrição e na execução do treino intervalado de alta intensidade assim como nos exercícios que envolvem a caminhada intervalada objeto dessa nossa conversa imagina que a gente tem uma série de elementos para auxiliar o processo de compreensão e de realização hoje em dia se eu for oferecer uma consultoria eu cobro aproximadamente 250 reais por hora para eu ensinar esse conteúdo eu preciso de no mínimo próximo de 4 horas ou seja eu cobro 250 reais e a gente precisa de mais ou menos 4 horas isso dá um investimento se eu quiser te ensinar e você quiser aprender individualmente vai dar um investimento próximo a mil reais e eu vou ter o maior prazer em te ensinar a fazer isso porque como muitos sabem eu amo ensinar e quanto mais eu ensino mais eu aprendo no entanto como eu disse no começo esse aqui é um momento que além de ensinar como eu fiz mais sobre caminhada intervalada eu terei um enorme prazer de fazer um pré-lançamento desse livro esse pré-lançamento ele é momentâneo hoje se você quiser adquirir o ebook a videoaula mas os vídeos de como usar cada aplicativo o caminho é muito fácil você basicamente precisa e aí pra quem tá no instagram eu vou fazer a gentileza de colocar o link caminhada intervalada ponto com ponto br e se você tiver interesse é simplesmente acessar o site www.caminhadaintervalada .com.br E como eu quero reforçar que a gente está num grupo de pessoas próximas e eu estou me disponibilizando a acompanhar calma e cuidadosamente cada um de vocês quem adquirir esse livro hoje, eu vou ter o prazer de acompanhar trabalhando lado a lado tirando dúvida e explicando como potencializar o processo porque eu quero que a gente mude a forma como as pessoas realizem exercício físico não para uma modinha diferente não para um jeito um pouco mais divertido mas considerando impactos severos no tecido adiposo visceral na gordura corporal na massa corporal total assim como na aptidão aeróbia você tem oportunidade nesse momento de acessar o site que eu disponibilizo fixado ou aqui na na minha gigantesca lousa e nesse momento eu gostaria muito de compartilhar esse momento de felicidade eu escrevi vários livros eu tenho mais de 5 livros publicados esse aqui é o meu primeiro livro 100% digital é uma grande experiência uma gigantesca aventura no sentido de descoberta que eu estou tendo um enorme prazer de poder falar e compartilhar sobre esse tipo de atividade e agora lamentável ou felizmente a escolha é tua você pode aproveitar essa oportunidade mudando a sua prática ou continuar realizando de modo errado essa atividade tão importante em nível coletivo e individual obrigado pela atenção e nesse momento eu vou ter alguns minutos pra poder tirar dúvidas específicas sobre o tema que nós desenvolvemos a noite de hoje obrigado até a próxima oportunidade e fiquem à vontade pra poder subir as perguntas e a gente conversar mais alguns minutos sobre esse tema tão importante vamos dar uma olhada agora Manu o vídeo vai pro Youtube sim provavelmente amanhã ele já tá online ok mais perguntas João muito obrigado pelo teu feedback cara ele é super importante a partir desse tipo de retorno que eu tento cada vez mais melhorar a minha prática Lucas ótima pergunta qual é a frequência de prática os estudos hoje envolvem de 3 a 5 sessões semanais sem nenhum indicativo de aumento de estado pró-inflamatório dano muscular ou indicativos de overtraining ok você pode realizar com muita tranquilidade exatamente Mauro adquirindo o ebook já vem todas as videoaulas junto Romário boa tua pergunta esse tipo de modelo de esforço é bastante útil na reabilitação cardíaca inclusive é provável que seja o único modo como as pessoas consigam se exercitar caminhando de modo intervalado porque não tem condições físicas para fazer atividades contínuas com intensidades mais altas é uma excelente estratégia Fê aparentemente tu podes realizar tanto a caminhada intervalada quanto o treino de força na musculação porque como são domínios diferentes não há um efeito concorrente ok o Célio está perguntando se dá para utilizar em grupo usando a escala de Borg Célio essa é uma das maiores aplicações eu invisto muito tempo explicando cada uma das diferentes escalas para que não haja erro você pode trabalhar coletivamente com as escalas que eu garanto que não vai ter erro e digo mais se você adquirir esse ebook e não ficar satisfeito em 7 dias eu devolvo teu dinheiro eu tenho certeza que você vai aproveitar Lucas você pode diminuir a frequência especialmente se tiver outras atividades associadas ok o Jamar o Jamar que está perguntando se é possível atingir 82% 85% da frequência cardíaca com caminhada sim é possível eu já testei isto se você não conseguir isso num plano linear uma leve inclinação na esteira por exemplo é possível mais fácil ainda de atingir mas em planos lineares acelerando a velocidade isso é completamente plausível ok fala aí Dudu obrigado pela presença cara você é um grande parceiro Igor obrigado pela pergunta o meio influencia aparentemente sim existem estudos em terra em água exclusivamente ok aparentemente fazer atividade dentro da água gera um gasto calórico e um aumento um pouco maior na aptidão aeróbia mas a modificação na composição corporal é a mesma rodrigo o protocolo é o mesmo tanto na esteira quanto na rua ok o que a gente mexe é na estrutura temporal ao longo das semanas vital a Thaís desculpa Thaís sim a PSE eu não tenho a menor dúvida é um ótimo instrumento a Manu está perguntando se a pessoa quiser manter um treino intenso os benefícios são similares depende do treino intenso né Manu provavelmente os ganhos sejam semelhantes inclusive até superiores o Fábio Guimarães está perguntando se dá para fazer esse tipo de exercício com gestantes obviamente que sim Fábio você consegue realizar esse tipo de treino com pessoas em diferentes estados gestacionais não há nenhum tipo de contraindicação nesse contexto ok inclusive as contraindicações eu apresento no próprio livro quem não pode fazer como não deve proceder diabéticos cardiopatas hipertensos os cuidados que a gente deve tomar todos estão apresentados o Jonas está perguntando se adquirindo o ebook vai ter acesso aos vídeos de orientação sim estão juntos é um grande pacote lembrando que hoje isso daí está em 47 reais e isto não é o preço final nós não temos um preço final estamos ainda num pré-lançamento é provável Jonas que o ticket deste material livro várias aulas vídeo-aulas e instruções passe para 9,7 ok aparentemente 9,7 vai ser o ticket médio final após o lançamento o Breno está perguntando se a gente pode alternar ao invés de usar o tempo de recuperação como eu expliquei exercícios de força sim Breno você pode realizar mas por favor realize com outro segmento corporal ok Rodrigo o importante não é o percurso ser plano o importante é o percurso ser seguro certo fala aí Cleidson bom te ver cara fala aí Léo Mata tudo bem cara bem-vindo prazer te encontrar aqui Léo Andrade obrigado pela pergunta como que eu vou acompanhar pessoas que estão em outra cidade você está tendo a oportunidade de me ver não está se nós trocarmos o aplicativo para o Zoom para o Skype para o WhatsApp para o Messenger tranquilamente eu consigo te ver e você consegue me ver e eu consigo conversar contigo olhando nos teus olhos quanto a isso não tenho o menor problema exatamente Lucas a ideia é que a gente não mude radicalmente as práticas mas que um pequeno ajuste faça as pessoas poderem virar a mesa nesse contexto Jorge obrigado pela pergunta se idosos podem fazer pra você ter uma ideia grande parte dos estudos envolvem idosos por exemplo nesta investigação em pessoas que fizeram artroplastia a média etária das pessoas é de 65 anos 65 anos a média de idade nessa outra investigação com osteoartrite as pessoas na média tinham 59 anos 59 anos ou seja você sim pode realizar essa prática com pessoas mais velhas Rodrigo se as pessoas devem passar por uma adaptação elas podem passar elas não devem elas podem passar porque no modelo de progressão que eu explico no livro eu já considero o avanço ao longo das semanas nesse contexto tudo bem Emerson eu disse isso no começo sim tu pode utilizar a frequência cardíaca desde que faça um ajuste corretivo considerando a dose de medicamento que a pessoa ingere Adalberto é muito simples você basicamente tem que entrar aqui www.caminhadaintervalada.com.br e clicar no eu quero só isso Neto ótima pergunta se pode ser feito um trote leve durante os exercícios aparentemente o ideal é que a gente mantenha o padrão de movimento da caminhada porque ele tem um maior dispêndio energético do que o trote se você puder fazer um trote você vai aumentar mais ainda a intensidade você pode realizar mas não é um indicativo neste momento o ideal é que a pessoa passe por diferentes fases e que depois ela esteja apta a fazer isso se ela já pode fazer isso ótimo o Célio está perguntando sobre sobrecarga articular durante caminhada Célio obviamente que existe impacto e eu não vejo isso como algo ruim o ponto central é que esta atividade seja feita de modo controlado eu falo isso como quase obeso já fui obeso já estou menos então não é a maior preocupação especialmente porque o tempo de exposição não é muito alto ok o Renato está perguntando se pessoas com desgastes articulares podem realizar eu disse previamente indivíduos com osteoartrite com artroplastia realizam esse tipo de atividade o mundo inteiro tem feito isso inclusive países reconhecidamente população com populações idosas usam muito como o Japão Noruega com bastante frequência doutor Renato você pode utilizar o conteúdo do livro mas não é o indicado para isso eu sugiro um outro livro que é o livro que a gente chama de exercício intermitente ok bom galera eu gostaria de agradecer a presença a participação essa live vai ficar salva avisem teus colegas e a gente segue em contato obrigado e até a próxima oportunidade boa noite até a próxima